Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina e a apresentação é minha, Medina Jazad. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo YouTube, né? Você que assiste o nosso programa através da rede YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Vamos ao primeiro caso no programa de hoje. Darlan, puxa a taca na tela, no vídeo. É rapaziada, aqui vocês estão vendo o Maião 5-7, tá ligado? Do Rio de Janeiro. Todos vocês de Caxias que têm medo de mim, saiba que eu estou indo em Caxias e eu vou fazer a limpa em Caxias. Todo policial que vê meu rosto, vocês vão saber que eu não tenho medo de vocês. Nós estamos inarmados e o bagulho é doido, tá ligado? É o complexo de Belfor Rocha, piscina do Zé, famoso Tapota Breze, mas conhecido como Dostê, o mais procurado foragido da cadeia, tá ligado? E é isso, mano, aquele pique. Mano, vocês, seus cana safado, mataram um dos nossos homenóis aqui no Barro Vermelho e vocês vão morrer, tá ligado? O papo é reto, sem cuchara e aquele pique, irmão. Todos vocês que estão escutando esse vídeo, vocês saibam, não só vocês cana daqui do Gramacho, mas tá ligado? Vocês vão morrer, irmão. E aqui, mano, nós temos o nosso complexo, nós temos parafó, nós temos fuzil, rapaz. Nós vamos invadir o bloco de vocês e vai estourar o miolo. Nós vamos no complexo da pedreira, tá ligado? Aquele pique, pode me ver aqui, ó, minha cara está à vista, ó, de... E aí, o maior 157 do Rio de Janeiro, tudo bem? O que que cê tava roubando? Olha o que que cê tava roubando. Aí, o maior 157 do Rio de Janeiro roubando com uma faca aqui em Caxias. Aí, fala agora, o que que cê tem falado dos policiais aqui do 15º? São os melhores de Duque de Caxias. Não, do Rio de Janeiro, Duque de Caxias nós já fomos. Melhores não, os piores. Melhores do Rio de Janeiro e Peça. Os piores. E é o seguinte, se publicar outro videozinho, qualquer um, a gente vai pegar. Entendeu? A gente vai pegar. E tu deu sorte que você tava na pista. Se tivesse armado, trocasse tiro pra válido, só ter subido. Não, não uso arma, não. Não uso arma, não. Não uso arma, não. E aí, tu não é um 157 do Rio de Janeiro? Não uso arma, não. Ah, você não falou que é um 157 do Rio de Janeiro? Eu tenho um pouco por dia aqui pra Caxias aqui. Camarada, você não falou que é um 157 do Rio de Janeiro? Não tinha falado, moço, mas tu não sou nada. Ah, tu não é nada agora, agora tu não é nada. Agora você não é nada, é isso mesmo. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem. Verdade. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.